Olá meus amigos e minhas amigas sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal no vídeo de hoje convido a todos vocês a vir conhecer esse universo mágico que é colecionar cédulas e moedas e irei apresentar para todos vocês a moeda de um real do ano de 1998 da segunda família do real apresentar defeito que faz com que essas moedas seja valiosa e cobiçada por muitos colecionadores temos aqui uma moeda bimetálica feito em dois materiais cupro níquel no núcleo e alpaca no anel essa moeda foi emitida pela casa da moeda do rio de janeiro no ano de 1998 para a circulação comum aqui no nosso país a partir de 1998 até os dias atuais ela teve uma tiragem de 18 milhões de unidades uma tiragem muito escassa considerada por muitos colecionadores tiragem baixa por esse motivo há uma grande dificuldade de você tá encontrando essas moedas que recebida de troco no comércio do dia a dia e elas sem nenhum tipo de defeito ela já tem valor considerável para colecionador ela nesse estado de conservação de mbc que essa minha se encontra ela gira em torno de 5 a 10 reais o seu reverso é no padrão moeda quando ela é essa moeda ela é girada no eixo vertical de cima para baixo você deixa a palavra real bem alinhada nessa posição e dá o giro nesse sentido se a figura da efígie da república na sua peça e começa a minha ela possui o anverso comum do anverso para o reverso temos também o seu reverso na sua posição normal o que é de se esperar nessas moedas 99 por cento suas peças vai aparecer com o reverso nessa posição ou o anverso nessa posição dando esse tiro de cima para baixo ou de baixo para cima mas no meio dessas moedas saíram algumas com anomalias e também moedas variante de cunho nesse ano de 1998 essas moedas são muito difícil de estar encontrando rara por por alguns colecionadores e por esse motivo elas possuem um valor bem significativo do que já é o valor numismático para ela sem nenhum tipo de defeito essa é apenas um exemplo para aqueles que estão iniciando saber identificar o defeito que eu venho aqui apresentar para todos vocês a moeda em um destaque no vídeo de hoje temos ela aqui um real também da data de 1998 essa moeda ela possui uma variante de cunho que nesse ano 2021 trouxe uma valorização a mais para essa moeda o autor do catálogo edil gomes despertou interesse nessas moedas nos grupos de whatsapp e facebook e de lá para cá só teve valorização nessa peça uma anomalia pouco reconhecida por muitos colecionadores principalmente aqueles que estão iniciando e que você pode deixar passar despercebido porque é uma variante minuciosa observe que o seu reverso está tudo comum como qualquer outra moeda de um real de 1998 quando dou giro para o seu reverso temos aqui uma aprofundação no rosto da efígie como vocês podem ver temos aqui o desenho meio aprofundado um contorno no rosto da efígie e aqui entre o anel e o núcleo também está tendo esse contorno essa moeda aqui é uma variante de cunho de 1998 de um real e ela está catalogada no novo catálogo de erros e variantes dos autores lucimar bueno e edil gomes vou colocar lado a lado aqui minha moeda comum para aqueles que estão iniciando ter uma noção do que é que eu estou apresentando observe a efígie da minha moeda comum e observe a variante com contorno na efígie são detalhes minucioso e faz com que essas moedas seja diferenciada das demais como vocês podem ver temos aqui o desenho gráfico aprofundado na minha moeda comum ele está em alto relevo sendo que não há nenhuma aprofundação entre o rosto da efígie da república observe esse detalhe para você não deixar passar despercebido creio eu que até eu já recebi essas moedas no troco do comércio do dia a dia através do garimpo negociei muitas moedas dessa na época vendi a dois reais cada e pode ser que eu teve de uma peça dessa aqui por falta de conhecimento deixei esse detalhe passado despercebido e aqui o catálogo de erros e variantes página 134 variante de cunho só alteração da arte do mesmo valor monetário e do mesmo ano um real 1998 descoberto em 2019 por arlan palmeira da costa da primeira moeda a ter uma variante na mesma data todo lado esquerdo da moeda no anversa tem uma linha embaixo relevo como se fosse um contorno portanto em 1998 existe dois cunhos diferentes temos aqui o cunho contorno normal essa aqui é o já é a variante como vocês podem observar temos um contorno na efígie e também entre o anel e o núcleo já temos aqui os pontos de referência nesse contorno como vocês podem observar na imagem e assim contorno aqui do lado é normal como qualquer outra moeda é a única variante com valor adicional ela no estado de conservação de mbc ela foi catalogada no valor de 120 reais esse valor são para moedas circuladas como vocês podem observar a explicação do catálogo de erros e variantes dos autores lucimar bueno edil gomes essa descoberta só houve no ano de 2019 19 anos que essa moeda já tinha entrado em circulação se alguns colecionadores sabia desse defeito não divulgava para outras pessoas e por esse motivo essa moeda aqui teve uma valorização significativa tanto nos grupos de whatsapp e facebook ela necessitar de conservação de mbc que essa minha se encontra ela tá girando em torno de 60 até 130 reais podendo uma variação tanto para mais quanto para menos é uma moeda muito procurada pelos colecionadores e observe suas peças vai que você tem uma peça dessa e deixa passar despercebido e é isso aí pessoal espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo dê aquele joinha compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais se inscreva no nosso canal ativa o sininho para que quando novos vídeos for lançado chegar em você em primeira mão fique com deus um abraço e até a próxima